Olá, amigos! Olá! Hoje vamos jogar Qual é Diferente? Escutaram isso? Olhem quem está ali! São os pintinhos pio coloridos! Olá, pintinhos! Escutaram um som diferente? Sim! Vamos verificar qual animal faz esse som? Sim! Este é um pintinho? Sim, é um pintinho! Muito bem! É um pintinho vermelho! Cacarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui, que bagunça Num calinheiro Que almoçada Vamos continuar! Sim! Este é um pintinho? Sim, é um pintinho! Excelente! É um pintinho azul! Cacarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui, que bagunça Num calinheiro Que almoçada Próximo animal Sim! Este é um pintinho? Sim, é um pintinho! Bom trabalho! Este é um pintinho verde! Cacarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui, que bagunça Num calinheiro Que almoçada Próximo animal! Sim! Este é um pintinho? Sim, é um pintinho! Muito bem! É um pintinho laranja! Cacarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui, que bagunça Num calinheiro Que almoçada Seguimos adiante! Sim! Este é um pintinho? Sim, é um pintinho! Correto! É um pintinho violeta! Cacarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui, que bagunça Num calinheiro Que almoçada Continuando! Sim! Este é um pintinho? Sim, é um pintinho! Fantástico! Este é um pintinho marrom! Cacarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui, que bagunça Num calinheiro Que almoçada Próximo animal! Sim! Este é um pintinho? Sim, é um pintinho! Maravilhoso! É um pintinho rosa! Cacarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui, que bagunça Num calinheiro Que almoçada Próximo animal! Sim! Este é um pintinho? Sim, é um pintinho! Muito bem! É um pintinho preto! Cacarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui, que bagunça Num calinheiro Que almoçada Seguimos adiante! Sim! Este é um pintinho? Sim, é um pintinho! Exato! Este é um pintinho branco! Cacarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui, que bagunça Num calinheiro Que almoçada Último animal! Sim! Este é um pintinho? Não! Que animal é este? Este é o sapo Pepe! Parabéns, amigos! O animal diferente é o sapo Pepe! O cachorro caminha A ovelha de olho O pato conversa Logo vai nadar O sapo pergunta A vaca responde O papagaio imita E o cavalo se vai Fazendo é assim O Pepe e os pintinhos São diferentes Mas são bons amigos Todos somos diferentes E podemos nos divertir muito Jogando juntos Nos veremos em breve, amigos! Até breve! Olá, amigos! Olá, rua! Vamos dar banho nos animais! Sim! Quem será o primeiro? É o touro! Olá, touro! Está muito sujo! Para banhá-lo Vamos precisar Da esponja amarela Sabem qual das duas É a esponja amarela? Esta é a esponja amarela! Excelente! Esta é a esponja De cor amarela Podem fazer um movimento Da esponja comigo? Sim! Fazendo juntos! Do água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Fazendo é assim Com seus passarinhos Coelhos pulando Daqui pra lá O pato e a família Andando entre galinhas E o galo cantando Muito bem! O touro já está limpo! Bravo! Ovelha de olho Me, me, me O pato conversa Quá, quá E vai nadar O sapo pergunta Pró, pró A vaca responde O papagaio imita Prr, prr, prr E o cavalo se vai Qual será o segundo animal? Uau! É a perua! Olá, perua! Está coberta de lodo Para banhá-la Vamos precisar Da esponja vermelha Sabem qual das duas É a esponja vermelha? Aquela é a esponja vermelha Muito bem! Esta é a esponja vermelha Já sabem o que fazer, amigos! Sim! Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Partolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Partolinho canta assim Uuuuuh! Não, Partolinho! Essa é uma vaca! Partolinho! Genial! A perua! Já está limpinha! Bravo! Olha se Partolinho canta assim Quá, quá, quá Não, Partolinho! Esse é um pato! Partolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol Qual será o último animal? Oh, oh! É o lobo! Olá, lobo! Não temam, amigos! Ele só precisa de um banho Para banhá-lo Vamos precisar da esponja azul Sabem qual das duas é a esponja azul? Esta é a esponja azul Muito bem! Esta é a esponja de cor azul Agora é a minha parte favorita Esponja! Sim! Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato A porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo E aquele galo só desmaiou Ouvia Excelente! Todos os animais estão limpos! Bravo! A vaca O cavalo O galo Que barulho Arrumou E a história se termina E não se esqueçam do banho! Até breve! Até breve! Olá, amigos! Olá! Hoje nós vamos brincar com a porquinha Dona Pança Olá, Dona Pança! A porquinha Dona Pança está escolhendo algumas frutas para comer Hum! Que delícia! Vamos ajudar a porquinha Dona Pança? Sim! Excelente! Vamos começar! Precisamos de quatro bananas Sabem qual destas frutas é uma banana? A banana tem a cor amarela É esta aqui! Não! Esta não é uma banana Então é esta aqui! Muito bem! Esta é uma banana! Bravo! Me ajudam a contar até quatro? Sim! Vamos contar juntos! Um! Dois! Três! Três! Quatro! Excelente! Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Continuando! Precisamos de sete laranjas! Podem me dizer qual destas frutas é uma laranja? A laranja tem a cor laranja! É esta aqui! Não! Esta não é uma laranja! Então é esta aqui! Excelente! Esta é uma laranja! Bravo! Me ajudam a contar até sete? Sim! Vamos contar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Bom trabalho! Agora temos sete laranjas! Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Última fruta! Precisamos de nove maçãs! Vocês sabem qual destas frutas é uma maçã? A maçã tem a cor vermelha! É esta aqui! Não! Esta não é uma maçã! Então é esta aqui! Fantástico! Esta é uma maçã! Bravo! Me ajudam a contar até nove? Sim! Vamos contar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Um, dois, sete, oito, nove! Porquinha, porquinha, foi passear Naquela fazenda e começa a cantar Muito bem! Agora temos todas as frutas E a porquinha Dona Pança está feliz! Não deixem de comer frutas e verduras de todas as cores! Nos veremos em breve! Até breve! Olá, amigos! Olá, rua! Querem abrir este presente? Sim! São ovos de inúmeros surpresas! Uau! Vamos abrir o ovo? Sim! Abre 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 Surpresa! Êêêê! Quem é? Querem abrir? Sim! Pode abrir! Uau! Uuuh! É um burrinho! Bravo! Era uma vez, fez, fez Um burrinho bem contente Que, que, que Passeava pelo campo Sem, sem, sem A permissão de sua mãe Vamos abrir o ovo? Sim! Abre 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 Surpresa! Êêê! Quem é? Querem abrir? Sim! Pode abrir! Uau! Um Dois São duas vacas! Êêê! Lá no campo Há uma fazenda Com animais Ai, ai Especiais Ai, ai O cachorro Uau! E a galinha Cocoracó A vaca Mucu Patucoa E o sapo Croc, croc, croc Lá no campo Vamos abrir o ovo? Sim! Abre 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 Surpresa! Êêê! Êêê! Quem é? Querem abrir? Sim! Pode abrir! Uau! São três galos! Sim! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho canta assim Não, Bartolinho canta assim É só uma vaca! Vamos abrir o ovo? Sim! Abre 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 Surpresa! Êêê! Êêê! Queremos! Uau! Um! Dois! Três! Quatro! São quatro ovelhas! Bravo! São quatro ovelhas! Cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos A vaca canta Vamos abrir o ovo? Sim! Abre 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 Surpresa! Êêê! Quem é? Querem abrir? Sim! Pode abrir! Uau! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! São cinco patinhos! Êêê! A água pato, 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 pato Bem molhado também fico sem sapato A água pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes te arrumar Vamos abrir o ovo? Sim! Abre 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 Surpresa! Êêê! Quem é? Querem abrir? Sim! Queremos! São seis cavalos! Dois! Dois! Três! Quatro! Cinco! Cinco! Seis! Seis! São seis cavalos! Sim! Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Andar assim Abrir! Abrir! Uau! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! São sete lobos! Bravo! Vamos abrir o ovo? Sim! Abre 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 Surpresa! Êêê! Quem é? Querem abrir? Sim! Queremos! Uau! Uau! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! São oito rãs! Sim! Oi meu Pepe! Oi meu Pepe! Como é que faz? Como é que faz? Que delícia! Que delícia! Vamos preparar Vamos abrir o ovo? Sim! Abre 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 Surpresa! Êêê! Quem é? Querem abrir? Sim! Pode abrir! Uau! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! São nove pintinhos! Êêê! Cadê minha galinha pataraça? A pataraça? A pataraça? Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está! Está no galinheiro? Não está! Está no limoeiro? Não está! Está botando ovos? Não está! Não está! Não está! Não está! Vamos abrir o ovo? Sim! Abre 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 Surpresa! Êêê! Quem é? Querem abrir? Sim! Queremos! Uau! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Dez! São dez passarinhos! O galo que barulho arrumou! Boquinha! O bezerro! O pato! O cachorro! A vaca! O cavalo! Até breve, amigos! Olá, amigos! Vejam! Esse é o galo Bartolinho! Uau! Azul! Êêê! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem! Muito bem, Bartolinho! Uau! 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 Vermelho! Uau! Uau! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Uau! Muito bem, Bartolito! Bravo! Uau! Amarelo! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolito! Bravo! Uau! Verde! Uau! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolito! Muito bem, Bartolito! Uau! Bravo! Uau! Laranja! Êêê! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Uau! Violeta! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Bravo! Uau! Rosa! Sim! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Bravo! Bravo! Uau! Marrom! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Muito bem, Bartolinho! Muito bem, Bartolinho! Bravo! Uau! Branco! Uau! Branco! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Bom trabalho, amigos! Até breve! Sejam bem-vindos, amigos! Olá, boa! Hoje vamos jogar com o Pica-Pau! Olá, Pica-Pau! Ele vai talhar alguns animais para podermos adivinhar Bravo! Começa, Pica-Pau! O primeiro animal é bem grande Este animal trabalha muito E também podemos montar nele Sabem que animal é este? É o cavalo brecão! Muito bem! Este é o cavalo brecão! Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu Próximo animal, Pica-Pau! Tem uma cauda que parece uma mola A cor dela é rosa E ela faz... Amigos, podem me dizer que animal é este? É a porquinha Dona Pança É a porquinha Dona Pança Excelente! Esta é a porquinha Dona Pança Sim! Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Vamos continuar, Pica-Pau Este animal é um pássaro Ele vive em um gavinheiro E canta ao amanhecer Sabem que animal é este? É o galo Bartolinho Excelente! Este é o galo Bartolinho Bravo! Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho é um gavinheiro É só a sua casa Último animal, Pica-Pau Ela também é uma ave Suas pernas são brancas E tem vários filhotes que a seguem em fila Já sabem que animal é este? É a Mamãe Pata Maravilhoso! Esta é a Mamãe Pata Sim! Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes Foi bem divertido, amigos! Sim! Voltaremos em breve! Até breve! Para continuar brincando com Pica-Pau Inscrevam-se grátis em A Brincar!